Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Canta aí Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Canta aí Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno E já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar